Fala galera aí do canal Digital Marketing Hoje eu vou estar trazendo pra vocês Algo muito especial, tá? Eu vou estar mostrando pra vocês Uma forma de estar indexando Açugas URL, né? De uma maneira muito rápida E usando essa estratégia Acaba que impulsiona muito Pra trazer tráfico orgânico Para o seu site, tá? Lembrando que enquanto mais você colocar Matéria no seu site, mais vai trazer Visitas orgânicas com essa estratégia Então pra você que trabalha com o Google AdSense E tá com dificuldade pra trazer Visitas orgânicas para o seu site Eu vou estar falando de um plugin de indexação Que eu particularmente acho Muito melhor Eu acho que 10 vezes ou 20 vezes ou mais Melhor do que O próprio Google Seus Console Não sei explicar por que Mas a indexação é rápida E parece que vem o resultado mais rápido Em questão de visitas orgânicas Lembrando que sempre tem que estar colocando Matérias novas, né? No seu site, tá? Então pra você que está com dificuldade De gerar receita No Google AdSense, né? Essa, como eu já disse É uma ótima alternativa, tá? Eu digo isso até mesmo Por experiência própria, tá? Então vamos lá Primeiramente você vai entrar no site de vocês Vai aqui em plugin, ó Adicionar novo E vai procurar por esse plugin aqui Se caso você ainda não tiver ele instalado aí, ó Tá? Que no caso é esse aqui, ó Meu já está instalado Não precisa de eu fazer a instalação Quando vocês instalar esse plugin Ele vai pedir pra vocês fazer conexão Com o Google Analytics E o Google Search Console Então antes de você estar Instalar ele, né? Ou seja, antes de você fazer a instalação Você já conecta No seu Google Analytics, né? E também no Google Search Console Ok? Isso pra quê? Porque quando você ativar Ele vai pedir pra você Conectar Então se você já estiver conectado Automaticamente ele vai É só você ir seguindo o passo a passo Tá? Então, maravilha, né? Lembrando que se vocês não Instalar esse plugin Não vai dar certo Tá? Esse é um dos plugins Agora vamos pro próximo plugin Tá? Voltando a dizer Que esse plugin Não tem segredo nenhum De estar instalando ele não Tá? Que é o site Kit É esse aqui, ó Então tá Então vamos para o outro plugin Como eu já disse Agora você vai procurar Vou até colar ali, ó Que eu copiei agora, ó Esse aqui, ó Rank Match Tá? Você vai procurar aí Eu vou até grifar Pra vocês verem, ó Rank Match Também já está instalado Tá vendo? Aí é esse aqui, ó Na, ó Rank Match Esse aí e tal Vocês ativam ele, né? Assim que vocês ativam ele Vocês vão procurar ele aqui Na barra lateral Que eu dei aqui, ó Clica nele Assim que vocês clicar É no de vocês Aí não vai aparecer Essa tela aqui pra vocês, né? Porque o meu já está lá Mas vai aparecer essa aqui, ó Deixa eu clicar aqui Ó, vai aparecer Dessa forma pra vocês, tá? Aí, o que vocês fazem? Tá vendo aqui, ó Você deixa Que eu vou até traduzir Pra vocês verem aqui, ó Não muda nada, viu? Vai em avançado Tá? É... Aqui, ó Iniciar assistente Ok? Clica aqui É... Aqui vocês deixem Personal Blog, né? Eu não sei mexer Muito aqui também Nada Tá? É... Imagem Com a gente na rede social Padrão, tá? Se você quiser colocar Alguma imagem aqui, ó Pode Mas eu não vejo necessidade não Tá? É aqui, ó De 1200 Para os 630 Pix Eu coloquei No de cima, tá? Se você quiser colocar Pode Com a 1200 Para 1080 Você escreve aí É... Uma imagem de 120x1080 Tá? Principalmente tudo de cima aqui Tá? Mas se você não quiser também Pode ir pulando aqui, ó Eu vou até pular essa etapa aqui Porque eu já coloquei, tá? No caso, se vocês for colocar Essa imagem Você salva primeiro Antes de continuar Para continuar Vamos pular aqui, ó Tá? Vou pular essa etapa aqui Aqui vai aparecer Dessa forma pra vocês Não precisa mexer em nada Tá? Vocês pulam aqui também, ó No de vocês Não vai aparecer assim não Porque o meu já está configurado Mas aí o que vocês fazem? Vocês pulam também Que lá depois No decorrer Você vai entender isso aqui Tá? Não precisa mexer em nada não Vem cá Traduzir também, ó Não mexe em nada Pular, tá? Não precisa mexer em nada não E... Deixa eu traduzir de novo Toda a opção avançada No caso Vai estar aparecendo Pra vocês Clicar aqui e voltar o painel, ó Tá? Aí no meu caso Tá aqui Porque o meu já está configurado Vocês voltam o painel Tá? Aí sim Aí depois que vocês Fizerem essa configuração Tá? Pra vocês voltar o painel Aí vai aparecer Dessa forma aqui pra vocês Tá? Dessa forma É... Se vocês querem Traduzir também Eu sempre traduzo, né? Pra poder ver O que eu estou escrevendo Esse aqui, ó Me rouou 4 Você já ativa, tá? Provar que vocês Vai estar desativado Esse aqui não precisa Que é ativa Esse aqui é a NASA ativa também Aqui não ativa Aqui não Aqui ativa Vai estar assim já Geralmente vai vir Já vem pronto assim Mas eu estou Só pra vocês Entenderem aí É... De imagem não ativa Essa aqui principalmente, tá? Que é essa aqui Que a gente vai trabalhar nela Indexação instantânea Esse contador de link Aqui também vocês ativa Esse você ativa E esse que você ativa, tá? E esse aqui também, ó Os demais eu não ativo Geralmente como já vi Já vem todo padronizado, tá? Mas se siga essa É... Forma que eu estou ensinando aqui Caso não esteja de acordo aí O de vocês Aí... Vem aqui, ó Indexação instantânea Presta atenção Clica em definições E aí O que vai acontecer? Quando vocês fizerem Vai aparecer dessa forma aqui Tá vendo aqui, ó Enviar as URL, tá? Aqui vocês não mexer em nada É aqui, ó Que vocês vão colocar as URL Do site de vocês Pra indexar rápido Muito rápido mesmo, tá? Lembrando que um anel Aqui mesmo diz Tá vendo aqui, ó URL para enviar A IPI Tá, um por Linha até 10 mil No caso Esse aqui Ele é um plano free E eu acho que ele vai até 150 Só não tenho muita certeza não Mas eu acho que é até 150 Gratuito Tá ótimo, né gente? É a URL Beleza Aí o que vocês vão fazer agora? É... Pra você não ter que ficar Copiando as URL Toda lá Né? Vamos supor que o seu site Tem 100 matérias ou mais O que você faz? Você pode vir aqui, ó Configurações Do mapa Tá? Aí você vem aqui, ó Botão direito Ou se quiser clicar aqui também Aí vai aparecer Dessa forma aqui pra vocês, ó Tá? Aí o que você faz? Você vem aqui, ó Clica aqui Pra encontrar O... O sitemap Você clica o botão direito Em cima Ou quiser Clicar diretamente Pode também E vai abrir Dessa forma pra vocês Aqui, ó Vai estar todas as URL Que você É... Queira indexar No caso aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo Traduzir aqui Não, não deu não Porque é URL, né? Mas aqui, ó Post e as postagens No caso é o que interessa pra gente, né? Aqui as páginas, né? As páginas que você tem aí Tipo as páginas É... De... Privacidade, né? De... Quem somos nós? Enfim, né? Geralmente todo site tem a página De privacidade É... E outras também Tá? E as categorias Tá? Se você quiser indexar As URL da categoria Que eu super indico Também, tá? Né? Se o site tiver Várias categorias aí Você pode indexar também Mas vamos Fazer ao certo aqui, né? Aqui é o dos postais Tá? Lembrando Vou só repetir mais uma vez Faça a categoria também As páginas, tudo Tá? Mas vamos Mostrar aqui, ó Você clica aqui, ó Ó Apareceu todas as Categoria Tá vendo? Aliás Todas as Postagens, né? Vamos falar assim Todos os post, né? Que tá no site Aí você faz o seguinte Você copia aqui, ó Seleciona Presta atenção Ó Tudo Ó Botão de copiar Quando vocês copiar Vocês vão abrir o Excel, tá? Abra o Excel de vocês Aí cola aqui Vocês dá um CTRL V, né? Vocês copiam lá E dá um CTRL V Dentro do Excel, ok? Aí vocês arrastam pra aqui, ó Ó Pode arrastar o tanto Aí vocês vêm coluna por coluna Tá vendo? Eu dou um delete, ó Deletor Vem aqui também, ó Pode Ó Seleciona tudo Delete, tá? Seleciona tudo Delete, ó Deletor, tá? Você seleciona aqui, ó Botão direito Copiar agora, tá? Ó Tá vendo que seleciona só elas Copiar Ok? Pode vir aqui Abrir um Um bloco de texto Quer ver aqui, ó Texto, né? Deixa eu colar Pronto, ó Selecionou essa parte aqui Que a gente precisa, tá? Tá vendo? Tá todas as URNs Tá aqui no 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 Na bloco de nota Aí você copia aqui, né? Ó Somente essa parte, né? Ó Vou tirar essa parte de cima aqui, ó Aqui, ó Tá? Ó E cola Feito isso Vocês vêm aqui, ó Enviar URNs Pronto, ó 33 URNs Enviada com sucesso Ok? Então é isso aí Enquanto mais URNs Você tiver no seu site Mais vai trazer visita Para o seu site Tá? E Como eu já disse lá no início Sempre tem que estar colocando A postagem, né? É Se possível Uma por dia Para você estar fazendo Toda essa configuração Aqui Tá? Né? Se você colocou uma hoje Vem cá Indexa ela E Rapidinho mesmo Vai estar vindo o tráfego É Para O seu site E lembrando também Que A No caso As pessoas Que já tem um pouco Conhecimento de SEO Né? Geralmente colocam A palavra-chave Na Na URL Tá? Que ajuda muito Também na indexação E trazer muito Trago para o seu site Ok? Então as pessoas Que já entende Um pouquinho de SEO Já sabe o que eu tô falando É Né? Sabe o que tem que fazer Ok? É Eu quero aproveitar Também Tá? Pra tá Pra você que trabalha Com o Google Adicência Aí, né? Pra você que já tem um site Tá aprovado E não tá tendo Não tá conseguindo Ter um rendimento Né? Assim um rendimento satisfatório Vamos dizer assim Eu quero apresentar Pra vocês O nosso novo treinamento Tá? Que é o Fórmula duplicada Adicência Eu vou até copiar aqui Ó Pra mostrar em outra aba Aqui, tá vendo? Então Como eu já disse Né? Esse treinamento Aqui ele fala Fez A DS Para Google Adicência Ou seja É a famosa Arbitragem de tráfico Né? E não somente Arbitragem de tráfico Mas a fórmula duplicada Também Que é o grande negócio Tá? A gente ensina São os pequenos fatores Que fazem a diferença Então é uma conjunção Tá? Né? Eu volto a repetir De pequenos fatores Que vai trazer o resultado Do grande negócio Né? Ou seja Um negócio de sucesso Tá? Eu vou estar deixando o link Da página Do treinamento Aqui abaixo Desse vídeo Né? É... No link Da descrição Para você estar Conferindo Eu só peço Você que tem interesse De estar conhecendo O nosso O nosso treinamento E que for adquirir Né? Que queira adquirir Para ler Com bastante atenção Todo o conteúdo Da página de venda Tá? Todo o conteúdo Aqui tem Né? Os vídeos Falando, né? E não só falando E mostrando E provando Também Né? É... Que realmente Usando o nosso É... Nossa estratégia Aqui, né? No conteúdo Das vídeo-aula, né? Você vai Ter resultado Satisfatório Sim, tá? Então como eu já disse Observa bastante Né? O que está escrito No... Nas vídeo-aula, né? O que você vai aprender Tá? Com muita atenção Hoje É... Conta com mais de 30... Quase 40 É... Vídeo-aula, né? E lembrando Que a gente Sempre está atualizando O... O... Treinamento Sempre com novas Vídeo-aulas E se você adquirir Você não vai pagar Mais nada Por isso, tá? Então está aí, ó Como eu já disse Eu vou estar deixando O link aqui Na descrição Do... Desse vídeo, tá? E se você tiver Qualquer dúvida Também a respeito Do treinamento Qualquer dúvida Que você, né? Não identificou Alguma coisa aí Pode estar colocando Nos comentários aí Perguntando Que a gente vai responder Com certeza Ok? E eu peço também Se você ainda não é inscrito No canal aí Que deixe seu like Se inscreva aí Porque é muito importante Pra gente E... Pra você ficar atualizado Também Porque a gente Sempre está colocando Novos... Vídeos, né? Novos vídeos aqui Não só do... Do... Respeito do Google AdSense, né? Mas também De demais vídeos aí, tá? Lembrando que O... Forma duplicada A gente não ensina Só... Tráfico pago Não, arbitragem não, tá? É... Tem uma conjunção, né? Como eu já falei E ensina outros detalhes Também Incluindo um SEO básico, tá? Que... Como eu já disse É a conjunção Que vai... É... Fazer o grande negócio Um grande negócio de sucesso, ok? Então mais uma vez Eu peço a você Se ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Deixa seu like aí, tá? Pra você... É... Receber aquela notificação Do YouTube, né? Quando a gente Colocar novos Vídeos aqui no canal Ok? Então a dica que eu queria Passar pra vocês Era essa aí, tá? Eu vou ficando por aqui E... Qualquer dúvida Como eu já disse Se você tiver a respeito Do conteúdo Ou que seja Do plugin também aí Vocês podem estar deixando Aqui na descrição Desse vídeo Tá? Nos comentários Que a gente vai estar Respondendo Com certeza, ok? Então um abraço a todos Espero vocês na próxima Videoaula aí Fui! Tchau, tchau Tchau